Olá, estamos a um meu amor? Cara, agora a gente está em Londres Estou com uma passadinha Estou com uma passadinha em Londres aqui Visitar uns amigos Visitar um... Está entendendo Você está entendendo Olha Primeiramente, cheguei em Londres E olha esses banquinhos aqui Direção do lado direito Respeita táxi Respeita You want a new look Take it all that you got And it still doesn't cut But if you stay alone o negócio parece que tá errado não tá no queixo dele não, tá aí na cara o bichinho pode nem se mexer tá, tá quase torta ele não pode mexer ele não pode mexer ele não pode mexer Olhem Ok, me ama levanta a mão Eu Eu me levanta a mão Eu 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 Olha o Pob, pode nem se mexer Pob Ray Pob Ray Pode nem se mexer o bichinho Imagina se ele se cagar Eu quero vir aqui, eu tô fazendo um desabafo Eu tô tentando assistir série com esse cara Com esse ser humano Faz, faz, eu nem sei mais Eu nem já me perdi já E ele faz o que? Olha, olha a notícia do que? De gente pintando o muro E eu tô tentando Eu fiz de tudo já, de tudo já E ele Não adianta Não adianta